Muito bem, pessoal, seguindo aqui a nossa cobertura da Free Agency, vamos falar sobre Clay Thompson no Dallas Mavericks. Eu sei, eu sei que eu estou atrasado. Desculpa, mas é que enquanto saiu a notícia, eu estava gravando um conteúdo bem bacana sobre o pré-olímpico de basquete que começa amanhã. Gravei com um convidado mais do que especial, o conteúdo deve sair hoje ainda. Então, assim, eu não quis parar a gravação para falar sobre o Clay Thompson, até porque eu seria um péssimo anfitrião se eu deixo de lado o meu convidado para falar sobre o Clay. Então, deixei o Clay Thompson de lado um pouco para gravar esse conteúdo que sai hoje, reforço, sai hoje mais tarde. Mas, assim, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Demorei, demorei. Mas aqui estou eu para comentar, para dar aqui as minhas primeiras impressões sobre o Clay Thompson no Dallas. É o seguinte, informação do Ujnarowski, segundo o Uji, o Clay Thompson assinou com o Dallas por 50 milhões de dólares, três anos de contrato, uma média de um pouco mais de 16 milhões por temporada, né? 16,6, se eu não me engano. E o formato da negociação, rapaziada, foi Signet Trade, tá? Signet Trade parece que foi a negociação que envolveu Warriors, Dallas e Charlotte Hornets. Até o momento, o que sabemos é que o Josh Green foi para Charlotte. E é só, né? Não temos mais detalhes, até o momento da gravação do vídeo, sobre essa Signet Trade. Mas, esse é o formato, não foi via Free Agency, né? Não. Foi via Signet Trade. O Golden State vai receber aí algumas coisas. Deixa eu ver se saiu, porque enquanto eu estou gravando, está pipocando informações. Deixa eu ver se saiu alguma novidade sobre a troca. Que é meio confuso, tá? Que é meio confusa a troca até o momento. Mas, no decorrer do dia, deve sair atualizações aqui. Mas, enfim, o que importa é que o Clay é do Dallas e num valor que, sinceramente, me surpreende, tá? 16,6 de média é bem menos do que esperávamos que o Clay fosse aceitar. Saiu informações de que o Lakers chegou a oferecer 80 milhões por 4 anos de contrato. E o Clay negou. E o Clay negou. Parece que a questão dos impostos em Dallas pesaram aqui para a decisão do Clay. Porque em Dallas ele vai pagar menos imposto do que pagaria em Los Angeles. Eu estou aqui olhando para ver se saem informações sobre essa questão aí da troca. Enfim, não saiu ainda. Vamos ver se sai enquanto eu estou gravando. Mas não deve sair, não. Enfim, é para não deixar o vídeo mais longo do que deveria. Eu acho uma boa para o Dallas, tá? Com a saída do Derrick Jones Jr., o Dallas precisava de um 3&D. E o Clay, apesar de não ser mais o mesmo Clay de antes, ainda é um 3&D bom. Ainda é um cara que tem um aproveitamento excelente no perímetro e que te entrega uma boa defesa. A questão do Clay hoje é a sua inconsistência. Ele é eficiente chutando para 3? Sim. Mas o Clay acabou se tornando um jogador que em um jogo mata 8 bolas de 3 e no outro não mata nenhuma. Então essa é a grande questão do Clay. Mas eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Eu acho que é uma boa reposição para o Derrick Jones. Óbvio, características diferentes. Totalmente diferentes, mas é um 3&D. É um cara que vai ser titular, provavelmente. Eu não acho que o Clay vem para ser banco. E eu gosto desse trio. Eu gosto desse trio. Acho que é um trio que conversa bem. Clay e Luca tendem a ter um feat interessante. E eu gosto, cara. Tem que ver o que o Warriors vai receber. Aparentemente o Warriors não vai aceitar receber só salários, né? Até saiu aqui uma informação. É, não vai aceitar salários como retorno. Informação aqui do UG. Então isso ainda pode demorar para ser resolvido 100%. Então vai demorar um pouquinho para a gente saber totalmente qual foi a troca e tudo. Quem vai para onde e tudo. Mas gosto, cara. Gosto. Acho uma boa contratação. O valor realmente me surpreendeu. Eu esperava o Clay Thompson assinando por mais. E é isso. Clay em Dallas. Clay no Texas. Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. E fica ligado no canal. Porque hoje vai sair esse conteúdo que eu estava gravando. Sobre o pré-olímpico de basquete. Conteúdo bacana. E vai ter mais sobre free agency, obviamente. Porque o mercado não para. Tamo junto. Abraço. E até a próxima. Tchau.